A água está limpa, está fria, está fria, mas está limpinha, limpinha aqui. Equipamento 1 está pronto. Vamos para o equipamento 2, freio, ok, o equipamento 2 está pronto. Vamos para o equipamento 3, currículo. Freio, ok. Vamos para a pescaria. Vamos para o equipamento 3, currículo. GoPro, começa a gravar. GoPro, começa a gravar. Olha aí, esse aí é o primeiro. O primeiro gato. Beleza. Vamos para a pescaria. É o tamanho da gota. GoPro, começa a gravar. GoPro, começa a gravar. Olha o tamanho. O que você está vendo? Tchau. Olha, velho. Quebrou a garaté. Brincadeira. Ah, filho da mãe. Ah, filho da mãe. É o primeiro. Olha. Olha o primeiro. Olha o balinho. Saiu aí na Juju. GoPro, começa a gravar. GoPro, começa a gravar. GoPro, começa a gravar. É isso. Um balinho. No jig head. Esse é bonito. Essa é bonita. Jig Head O Pro começa a gravar O Pro começa a gravar O Baiacu e roubado Isso garoto Outro robalhinho Mais um robalhinho Valeu O Pro começa a gravar O Pro começa a gravar Roubalhinho Um robalhinho Bonito, velho Bonito, bonito Mais um robalho bonito Tua O Pro começa a gravar O Pro começa a gravar Esse é bonito Esse é bonito É o que? Um merda O filho da mãe Um merda Tchau É para a vida! Tchau! Pronto, começa a gravar! O robalho é bonito! Cheiro de leite! Está valendo! Bonito, velho! Bonito! Valeu! Valeu! Gopro, começa a gravar! E aí, rapaz! É isso, rapaz! É só o robalho! Aí, robalho! Tô pronto, começa a gravar! Tô pronto! 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 Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Tô pronto! Tã puxou! Ainda bem gotta do g Tão 준비ado! Play Петra! danno muito! e o pior que eu estava entrando muito, além de serem minhas preferidas, eram as mais pesadinhas agora eu vou ter que procurar outra ali, eita bai a cor desgraceira Fuzion Shed Fuzion Shed Inauguração GoPro comece a gravar GoPro comece a gravar Rúbalo 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 bonito GoPro pare de gravar